Meus amigos, bem vindos a Batisteia Homestead, eu sou Joselito, eu sou Ivan, e agora chegou aquela época que a gente vai trabalhar muito aqui nessa área da horta, e hoje nós vamos trabalhar nessa área dos quiabos, antes aqui era cenoura, e aqui é quiabo, mas hoje nós vamos trabalhar nessa área e nós vamos começar a chamar de área do quiabo, porque nós vamos estender, nós já falamos em alguns vídeos, nós vamos estender a plantação de quiabo até aqui, então nós vamos conseguir por mais plantas aqui, olha, e um pouquinho mais do lado de cá, então nós vamos estender a área do quiabo até aqui, maravilha, uma área boa de quiabo, se Deus quiser, porque a gente não pode esquecer que o homem planta, mas é Deus que faz crescer, então, mas a gente vai plantar aqui e vai pedir a Deus que faça crescer e dar bons frutos, então nós vamos trabalhar nessa área, essa área já tem uma terra mais ou menos, que a gente colocou aqui o composto do ano passado e tal, mas passou o ano, passou o inverno todo aqui, o outono, então a gente precisa dar uma melhorada nela, a gente vai colocar um cal, a gente vai colocar mais esterco, então vamos preparar para quando chegar o dia de colocar a plantinha aqui, ela está bem cheia de nutrientes que as plantinhas já vão lá com as raizinhas buscando e vão se dar bem, gente, e olha só, nós vamos utilizar para trabalhar aqui, a gente tem as inchadas, os picaretos, olha, está aqui, está aqui do lado, gente, olha, tem que dar uma cavada para dar uma melhorada nessa terra, mas, gente, dessa vez nós vamos utilizar o multicutivador, gente, vocês não foram apresentados ainda, eu acho que nós não apresentamos o multicutivador para vocês ainda, é pequenininho, gente, mas para nosso tipo de operação aqui, eu acho que ele vai funcionar uma beleza, gente, olha só, é na frente, né, tem as rodinhas atrás, e aqui na frente é onde tem o, as laminas, né, as lâminas que vão soltar a terra, gente, essa é uma benção de Deus, né, e vocês fazem parte, né, dessa benção, vocês contribuíram para que a gente pudesse ter essa benção aqui, porque foram vários meses, eu diria muitos meses, muitos meses, porque a receita do YouTube não é aquela coisa enorme, né, gente, inclusive a gente quer agradecer a você que está aí nos acompanhando e você deixa passar os comerciais, né, assiste um pouco dos comerciais, muita gente falou que deixa, está fazendo uma coisa e deixa rolar tudo, né, muito obrigado de coração, isso realmente ajuda o nosso canal, ajuda, ajuda a nossa receita aqui, né, porque como muitos de vocês sabem, a nossa receita vem tudo daqui, né, da horta, daqui da horta, né, nós estamos com mais um ano já aqui, mas tudo vem daqui, nós nos propusemos a tirar o nosso salário, é tudo daqui dessa horta, então assim, é Deus na causa, né, e vocês aí ajudando, então nós agradecemos de coração, de coração, você que está aí deixando rolar esses comerciais, e você que deu superchats também para a gente, né, recebeu vários superchats, na live, quando a gente está fazendo a live, muita gente dá aquele superchats, né, tem ali onde você escreve na live, embaixo tem as informações ali, se você quiser dar superchats, gente, muito obrigado de coração, então a gente foi juntando tudo isso, e compramos essa belezura aqui, que vai ajudar muito aqui o nosso trabalho, né, pois é gente, então é isso que a gente queria apresentar esse vermelhinho para vocês, e mostrar para vocês que a gente vai começar a utilizar, aí tem mais uma coisa, tem mais uma novidade aí que o YouTube colocou para a gente, acho que outros canais já tem, mas a gente começou agora, chama supertanks, é aquele muito obrigado, o super muito obrigado, né, vai ter mais ali onde você tem o like, dislike, gente, não olha dislike não, pelo amor de Deus, passa do like para o outro lado, tem o like, tem aquilo tudo ali, ali vai ter também o muito... É supertank, eu acho que no Brasil é superfano, eu acho que é fano, ali onde tem aquela janelinha do like, vai ter também mais um ícone ali, que é o supertanks, né, tipo muito obrigado, eu acho que aí no Brasil é superfans, superfans, não sei, é uma coisa assim, eu vou colocar aqui, se eu conseguir descobrir direitinho como que é em português, mas ele vai estar lá, isso aí é uma benção, porque muitas vezes você está querendo ajudar a gente aqui a manter alguma coisa, a comprar comida para as cabras, a fazer qualquer coisa, ali você pode contribuir para a gente. Se melhorar a qualidade dos vídeos, investir em equipamentos, né. Para ajudar a gente a continuar mantendo esses vídeos aí, então, gente, é benção de Deus, então procura lá, eu vou ver se eu consigo colocar aqui uma foto, por aqui, assim, em algum lugar, para que você saiba direitinho o que eu estou falando. Mas é isso aí, agora a gente vai trabalhar, né, porque se não trabalhar, não vai ter quiabo aqui, gente. E a gente precisa ter quiabo para vender na feirinha, né, gente. E aqui abre, então vamos ver como funciona, gente, olha, tem as rodinhas aqui atrás. Já tem a altura que você colocou, né. Já tem a altura certinha aqui, olha, onde a gente quer que vai a cavação toda. E, olha só, esse posto é muito prático de fazer. Então você põe aqui. Essa marca é uma marca boa aqui, né, amor? É uma marca boa, a gente tem uma máquina de neve, que graças a Deus ele não está precisando mais dela. Lá em New Jersey, que é dessa marca. Então, supostamente, vai funcionar bem agora, vai fazer um barulhozinho bom. Mas é assim mesmo, olha. E olha nele, ele vai ficar doidinho. Olha nele. Olha nele. Olha nele. Se inscreva no canal. 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 E aí Gente, viram aí como que é? Legal. Muito mais fácil. Nós vamos ter que passar isso aqui mais umas duas vezes. Talvez no máximo de três vezes. Para que a terra fique bem soltinha. Vamos incorporar o cal. Vamos pôr o cal aqui também. Então, é isso aí gente. Não é uma benção? É uma benção mesmo. Ali naquela alha estava mais fofinha. Você viram a diferença. Foi bem mais... Não estava plantada a cenoura, né? Mais rápido, mais fácil. Então a gente tem que fazer isso aqui de novo. E vamos colocar o cal e os nutrientes aqui que a gente precisa. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Então vamos lá. Então pessoal, estou distribuindo aqui o esterco, né? O esterco das nossas cabras. Depois a gente vai incorporar isso tudo aí na terra. E também nós vamos colocar o nosso carvãozinho vegetal. Aquele carvãozinho bem fininho. E vamos dar uma incorporada aí. Vamos colocar o cal. E é isso aí. Então vamos lá. Vamos continuar. Vamos lá. Então pessoal, agora eu vou jogar o carvão. É uma quantidade bem pequena. A gente tem que utilizar os recursos que a natureza dá para a gente. Maravilha. Tudo aqui da batistenha. Ou seja, tudo providenciado por Deus. É! Benção pura. Carvãozinho ajuda a reter os nutrientes. Quando a planta precisar, vai lá buscar. É uma coisa bem técnica, né? Porque o carvãozinho tem aquelas ranhuras minúsculas e ali os nutrientes ficam. E quando a planta precisa, ela busca ali. Porque com a chuva, vai chovendo, vai molhando, a gente vai aguando. Os nutrientes vão descendo, né? Vão escorrendo. Com o carvão, ele retém. Com o carvão, os nutrientes ficam ali dentro. E a planta vai utilizar. Então é isso que a gente vai fazer. Misturar isso aí. Vamos colocar o cal primeiro. Então vamos lá. Gente, a gente vai colocar o cal para melhorar o pH, né? O pH da terra. O pH da terra. Prontinho. Agora nós vamos passar o multicultivador de novo. Para misturar isso tudo. Prontinho. 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 Vamos lá. É isso aí, gente, olha. Maravilha. Agora tá soltinho, né, amor? Agora tá soltinho, a gente vai passar o ossinho, dar uma arrumadinha. E tá pronto pra receber nossas mudas. Agora os outros nutrientes, a gente vai colocando a medida da necessidade, né? A plantinha vai crescendo. Você vai modificando, né, os valores de nitrogênio, de fósforo, né, que você vai colocar aqui. Então tudo isso é ao longo do tempo. Mas por enquanto, é isso aí que as nossas mudinhas precisam. Encontrar uma terrinha fofa, soltinha e também alguns nutrientes. Então assim é bom que você vai... E o multicultivador é bom, viu, gente? Tá aprovado, amor. Tá aprovadíssimo. Você... Ele tira as pedras, se tiver pedra. Olha que maravilha. Então você depois só cata algumas pedrinhas que estão aqui. Por cima. Esse aí tá precisando de um parafuso, né, amor? Quebrou, gente. Tá precisando de um parafuso aqui. Ai, ai, ai. Mas é isso. Deu para... Deu para fazer o trabalho. Pois é isso, meus amigos. Olha. Tá prontinho o nosso canteiro. O nosso canteiro do quiabo. Utilizamos o nosso multicultivador. Que? Gente, maravilha. Já pensou cavando isso aqui tudo? A gente ia fazer, mas... Ia demorar um pouquinho mais, né, amor? E fica bem mais quebradinho, né? Uhum. Ele tem o jeito suficiente para quebrar tudo direitinho. Fica maravilha de Deus. Então agora é só esperar a hora certa de colocar as nossas mudas aqui, né, amor? É, eu acho que mais... Duas semanas? É, mais ou menos. Mais uma ou duas semanas. Uma ou duas semanas. A gente vai sair por tudo isso aqui. Enquanto isso, vou terminar de limpar essa área, né? É, tem muita coisa... Muita coisa para fazer antes do plantio. Mas a área dos quiabos... Já estão prontas. Então, muito obrigado por você que está aí nos acompanhando. Nós queremos agradecer mais uma vez a você. Você que faz parte dessa família Batistenha. Obrigado por ter nos ajudado a adquirir essa ferramenta, né? Uma ferramenta boa. Eu ia falar um brinquedo. É um brinquedinho. É uma ferramenta muito boa aqui para a nossa propriedade. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você acabou de chegar aí e não se inscreveu, se inscreveu no canal. Dê o seu like, o seu joinha aí para a gente. E sai compartilhando esses vídeos aí com seus amigos, seus familiares. Nunca se esqueça que o homem planta, mas é Deus que faz crescer. É Deus que dá o crescimento para todas as coisas. Então, o homem planta, mas é Deus que faz crescer. Gente, sem maiores delongas, eu sou o Joselito. E eu sou o Ivan. E esse foi mais um Projeto Abençoado. Aqui no Homestead. Deus abençoe a todos. Bye.